Depois da curva da estrada, tenho um pé de araçá Sinto ouvir água nos olhos, toda vez que passo lá Sinto o coração flechado, cercado de solidão Penso que deve ser doce, a fruta do coração Vou contar para o seu pai, que você namora Vou contar pra sua mãe, que você me ignora Vou pintar a minha boca no vermelho da mora Que nasce lá no quintal da casa onde você mora A CIDADE NO BRASIL Vou contar para o seu pai, que você namora Vou contar pra sua mãe, que você me ignora Vou pintar a minha boca no vermelho da mora Depois da curva da estrada, tenho um pé de araçá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL